As cólicas menstruais, elas não são normais. Não é normal você ter cólicas intensas quando você está menstruando. E uma das principais causas é a presença daquela alteração, aquela doença que se chama endometriose. Endometriose são pequenas células de endométrio, que é uma camada normal que está dentro do útero, mas ela às vezes sai do útero e vai para outros lugares dentro da tua pelve. Ela faz pequenos nódulos que estimulam, o peritônio estimula, faz pequenos micro-sangramentos que produzem muita cólica. E 50%, entre 30% e 50% das mulheres que têm endometriose terão também dificuldade para engravidar. Se você é uma mulher que tem ciclos menstruais com muitas cólicas, se você percebe que está tentando engravidar, mas isso não acontece, um cuidado de você de maneira multidisciplinar faz diferença. Porque não é só fazer uma cirurgia, existem muitos caminhos e muitos pontos nos quais a gente pode cuidar antes de chegar numa cirurgia. E às vezes até quando minha endometriose, eu já tive esse diagnóstico, mas está muito avançada, está alterando as estruturas anatômicas, é ali onde eu não engravido. E às vezes ela está também nos meus ovários e alterou também a reserva ovariana. Aquilo que precisa ser avaliado se você não teve avaliação ainda. Antes de qualquer cirurgia, preciso avaliar a reserva ovariana, que também é afetada pela endometriose. E se ela está afetada, será que é bom ir para uma cirurgia? Ou será que eu preciso cuidar antes de uma maneira diferente? Podemos cuidar de você com hábitos, com suplementações, com nutrição. E pacientes que têm cólicas, que sentaram na minha frente, dizem o Dr. Júlio, já fizemos todos os medicamentos, mas só a partir de que tive os cuidados com a nutróloga, as suplementações, estou comendo que realmente segue, que não altera meu ambiente, não faz que todo esse processo inflamatório irrite mais e eu não tenho essas cólicas, é a primeira vez que eu tive uma menstruação sem dor. Então, na prática, a gente vê realmente como faz diferença esses cuidados integrativos dessa paciente. E se você já está cuidando disso, mas precisa de uma pequena ajuda para conseguir uma gravidez, nós estaremos também preparados para isso. Será que é só uma inseminação? Será que a anatomia tem as suas alterações e precisa pular aquela parte alterada com o tratamento de fertilização in vitro? Tudo isso nós temos ao alcance aqui na LUNOVA Fertilidade. Sabemos que a endometriose precisa de cuidados integrativos. A endometriose não é uma doença que só o ginecologista deveria cuidar. Sim, ele é o guia, porque ele altera a tua estrutura, ela é de origem do útero, então é originada nesse lugar, e daí o ginecologista é o que cuido disso. Mas não é só cirurgia, não cirurgia, anticoncepcional, não anticoncepcional. Existe hoje um leque muito grande de coisas que a gente pode fazer para melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a tua chance de gravidez, e se precisarmos de cirurgia ou tratamento, estaremos aqui também para cuidar de vocês. Não deixe que a endometriose tire essa chance de gravidez, tire essa qualidade de vida que você merece. nós estaremos aqui para te ajudar a realizar o sonho da gravidez. E a demora para diagnosticar a endometriose, hoje você sabe que é de 5 a 7 anos, desde os primeiros sintomas. Essa demora não deveria acontecer. Tendo acesso à nossa ajuda, hoje o diagnóstico pode ser muito mais rápido e a solução também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto